Oi, gente! Eu sou a Duda e começou a Semana Black Friday na Amazon. Eu tô aqui, como sempre, no plantão Black Friday pra passar as principais ofertas pra vocês. Antes de mais nada, eu preciso dizer, se você quiser ficar por dentro de tudo, em tempo real, me segue lá pelo Instagram, arroba dudabemenezes, porque lá eu vou passar as coisas muito mais rápido, vou fazer o super plantão ao longo de toda essa Semana Black Friday, que começou hoje, dia 19, meia-noite, e vai até o dia 28 de novembro. Então, serão muitos dias de oferta. Quem acompanha a Amazon sabe que eles sempre fazem a Semana Black Friday completa, vários dias antes, não apenas na Black Friday em si, né, que são os dias 25 e 26 na Amazon. De fato, seria o dia 26, que é a próxima sexta-feira, e eu posso estar falando besteira porque eu estou sem o meu calendário, mas é isso mesmo. Ou seja, 26, gente, oficialmente a Black Friday é no dia 26, é na sexta. Na Amazon, eles sempre começam um pouquinho antes, na quinta, a Black Friday oficial, porém, eles começam a Semana Black Friday, que já é a semana repleta de ofertas deles, todo ano, é aquela semana maravilhosa. Eles já começam bem antes, dias antes, e começamos. Oficialmente, o esquenta só foi até o dia 18 de novembro. No esquenta, eu comprei um livrinho que já chegou, porque no esquenta já foram algumas ofertas interessantes, eu vi que algumas pessoas aproveitaram alguns ofertas que eu compartilhei com vocês lá pelos stories, mas agora já é a Semana Black Friday. Todo ano me fazem a mesma pergunta. Duda, vale a pena comprar na Semana Black Friday? Melhor esperar para o dia? E minha dica é sempre, se você está de olho em algo que abaixou o preço, que diminuiu o valor, que você acompanha e sabe que está mais em conta, eu acho que vale a pena já pegar. Pelo menos é isso que eu faço. Se o que eu estou de olho já diminuiu o valor, eu não espero, porque às vezes depois nem tem mais, sabe? Então, eu acho que essa é a dica que eu dou, realmente, você ter a sua listinha, ter as coisas em mente que você quer comprar na Black Friday e acompanhar o preço, né? Porque é isso que conta. Eu estou aqui para já passar as principais chamadas, aquele aviso de sempre. Todos os links vão estar aqui embaixo no box de informações. Esse aviso é muito importante, tá, gente? Porque comprando pelos meus links, vocês ajudam imensamente o canal. Isso é bem, bem importante para a manutenção aqui do canal, para o meu trabalho, o retorno com o meu trabalho. Realmente, a parte da comissão da Amazon é uma das principais rendas do canal. Então, super obrigada a todo mundo que entra pelos meus links. Independente do que você compre dentro da Amazon, basta entrar pelos links e adicionar no carrinho através do link. Se já estiver no carrinho, não conta. Então, tira do carrinho e bota no carrinho de novo, tá? Ou adicionando a Switchlist, vai lá dando uma olhada nos preços. E aí, aos poucos, vendo o que vale mais a pena para você. Então, super, super obrigada. Tanto os links que eu deixo aqui embaixo, quanto os que eu compartilho com vocês pelos stories. Todos eles já estão valendo. Bom, o link geral da Black Friday vai estar aqui embaixo. A parte de livros, a parte de e-books vai estar aqui embaixo. Porque entrando por lá, você já vai ter acesso a várias ofertas. Vai ter aquele esquema de oferta relâmpago, que é muito rápido, né? Sempre é muito rápido. Eu tenho que ficar de olho. Eu não, geralmente, compartilho ofertas de relâmpago aqui, porque elas acabam muito rápido. Mas eu compartilho lá pelos stories. Então, me segue por lá. E, claro, preciso dizer para vocês que, ao longo dos dias, eu já vou separando algumas ofertas. Que agora que começou, eu vou conseguir separar, de fato, as ofertas. E daí, eu junto tudo e volto aqui para outro vídeo com ofertas. Mas eu já vou divulgando pelos stories. Vamos, então, às principais chamadas. Três meses de Kingdom Unlimited por 1,99. Algo que a gente sempre adora. Porém, eu não sei se é só para novos assinantes. Eu creio que sim. Mas vale tentar, né? Eu sempre tento, pelo menos. Não estou assinando no momento. E vou sempre ficar tentando para ver se rola em algum momento assinar os três meses por 1,99. O link vai estar aqui embaixo. Talvez, só para novos assinantes. Talvez, libere em geral, porque nunca se sabe. Então, volta e tenta de novo, né? Aquele negócio. Você tem acesso a milhares e milhares de livros por esse valor simbólico, pagando apenas 1,99 pelos três meses completos. Até 100 reais de desconto no Kindle. Essa é a chamada que eu tenho de antemão para passar para vocês. Eu não sei quais são os Kindles que estão na oferta. Porque ainda não começou oficialmente. Ainda estou gravando um pouquinho antes. Eles me passaram algumas coisas e eu já estou gravando aqui para quando começar oficialmente eu liberar o vídeo. Então, depois eu vou ter mais detalhes, tá, gente? Mas eu não podia deixar de vir aqui já avisar vocês. Então, sim. Tem Kindle com desconto. O link vai estar aqui embaixo. Já a Eco Show 8, primeira geração, tá? De 899 por 599. Essa é a única que está, eu acho, no momento. Talvez outras entrem depois. Mas a Eco Show é bem legal. Vou deixar aqui, caso você queira um Alexa. Essa tem tela também. Eu sei que muita gente gosta da tela. O Fire TV tem alguns modelos a partir de 199. Diminui o preço. Se você está de olho no Fire TV, é basicamente um dispositivo da Amazon que torna a sua TV num Smart TV. Já que você acopla e aí tem acesso a vários e vários aplicativos. Que é isso que um Smart TV faz, né? Te dá acesso aos aplicativos. E através do Fire TV você também pode fazer isso. Essas são, então, as dicas gerais. Assim, as principais chamadas. Claro que eu vou atualizar aqui o box de informações. À medida que eu for encontrando algumas ofertas. Então, fiquem de olho. Voltem no vídeo. Acima de tudo, nos Stories. Eu estarei por lá. Mas eu tive acesso a algumas ofertas de livros. E fiz uma seleção aqui pra compartilhar com vocês. Eu acho que esses livros estarão por esses preços. Mas, aquele negócio ainda não começou. Então, não tenho certeza. Se tiver alguma alteração, vocês já sabem, né? Sempre pode ter alterações. Mesmo quando os livros começam por um determinado valor. Às vezes esgotam. Às vezes mudam. Então, é aquele negócio, né? Eu deixo o link aqui embaixo. Coloco o preço que eu acho que vai estar. Mas nem sempre esse preço permanece por tanto tempo. Então, sim. Eu já tenho algumas dicas pra compartilhar com vocês. Tanto de livros físicos, quanto também de e-books, gente. Prepara aí. Mas, eu ainda vou voltar aqui com muito mais dicas. Porque agora que vai começar, de fato, a Black Friday. A semana Black Friday. Eu vou poder navegar pela Amazon. Já com promoção iniciada. E já fazer aquela seleção pra ir compartilhando aos poucos com vocês. Lá pelos Stories. E posteriormente aqui pelo canal também. Mas, vamos lá. Que já tem algumas dicas aqui. Eu espero que vocês consigam aproveitar. E se os preços mudarem, ficam as dicas dos livros. Que são todos livros incríveis. Por isso, eu os selecionei como dicas para passar pra vocês, tá? Uma autora muito querida em um livro incrível. Sempre vivemos no castelo da Shirley Jackson. Nessa edição em capa dura da Suma. Vai ficar por R$23,00. E, gente. Essa edição vai deixar de existir. Porque a Suma tá mudando de selo. Porque a Shirley tá mudando de selo. Dentro da Companhia das Letras. Agora vai fazer parte da Alfaguara. Os livros já estão sendo republicados pela Alfaguara. Então, não vai mais ter capa dura. E não irão mais existir essas edições. Últimos momentos aí pra comprar. Tá um preço incrível. Pra um livro tão bom. Que também é um clássico norte-americano. É um clássico. Livro de suspense. Temos duas garotas que vivem reclusas numa casa. Após o envenenamento de sua família. Uma delas foi acusada pelo crime. Mas foi depois inocentada. E elas são hostilizadas na cidade por conta disso. E elas ficam ali reclusas. Uma das irmãs que tem agorafobia. Não consegue mais sair de casa. Ganhou uma adaptação. Os Segredos do Castelo. Assisti, inclusive, há poucos dias. Tava disponível pelo Telecine. E eu achei bem interessante a adaptação. Gostei muito da escolha dos atores. E da ambientação. Mas recomendo o primeiro livro. Que é sensacional. Nem preciso dizer o quanto eu adorei esse livro. Vocês já sabem, né? Vilete. Uma das obras-primas da literatura. Tido como um dos principais livros de Charlotte Bronte. Alguns críticos o consideram sua grande obra-prima. E está por R$33,00 nessa ediçãozinha aqui. Da Martine Claret. É um livro com quase mil páginas. Um livro incrível. Com uma personagem maravilhosa. A Lucy Snow. Com muitos elementos autobiográficos. Da própria Charlotte. E que vale demais a pena. Então super recomendo Vilete. E eu gostei muito dessa edição, gente. Ela tá muito fofinha. Eu marquei todinha. E adoro essa capa. E falando nas Irmãs Bronte. Um dos principais livros mais adorados de todos os tempos. Claro, é o Morro dos Vendos Vivantes. Eu amo essa edição da Zahar. Aliás, eu adoro clássicos da Zahar de uma forma geral. São edições muito boas. Em capa dura. Comentada. Ilustrada. Sempre com textos extras interessantes. Essa é a minha edição favorita de Morro dos Vendos Vivantes. E ela vai ficar por R$43,00. E vale dizer que todos esses que eu selecionei. Pelos valores que eu acho que serão praticados. Que eu recebi de antemão. Mas que podem sofrer alterações. Estão todos com pelo menos 40% de desconto. Então eu selecionei bons descontos pra vocês. Mas claro, independente dos descontos. Ficam as dicas dos livros, tá? Um livro que eu comprei na última. Book Friday. Mais caro do que ele tá agora. O Grande Livro dos Vampiros. Publicado pelo pessoal do Pipoca e Nanquim. Uma antologia de contos organizada pelo Stephen Jones. Aqui temos diversos contos. De várias épocas distintas. Todos escritos por mulheres. Inclusive tem conta aqui da Annie Rice. Que é uma autoridade em vampiros, né? Já que ela escreveu suas crônicas vampirescas. Eu tô louca pra ler. Como eu falei pra vocês. Adquiri recentemente. Na uma das últimas promoções da Amazon. É uma antologia bem caprichada. Repleta de contos. Olha só. Um pouquinho mais por dentro. Você sempre no início do conto. Tem essa folha preta. E tá um capricho, gente. A edição de Pipoca e Nanquim. Gosto bastante. E esse aqui tá por R$59,00. Eu comprei em promoção na Book Friday por R$65,00. Ele não costuma ficar por menos de R$69,00 normalmente. Mas um livro incrível. É uma edição maravilhosa. Uma das edições mais lindas que eu tenho na estante. Fantástice. Olha só. Clássico da fantasia. Livro que inspirou nomes como C.S. Lewis e Tolkien. Aliás, o C.S. Lewis assina a introdução desse livro. Essa é uma edição que está um arraso. Um capricho puro. Toda ilustrada por dentro. É só porque eu tô tentando mostrar, não aparece. Toda ilustrada. Toda caprichada. Adoro o gênero da fantasia. Olha só isso, gente. Adoro o gênero da fantasia. Mal vou se esperar pra começar a ler. Fantástice. Edição maravilhosa. Ela sempre fica com o precinho bem em conta, tá? Eu comprei por R$35,00. Mas agora ela vai ficar ali por volta dos R$26,00. Três livros de Agatha Christie naquelas coleções novas maravilhosas da Raffer Collins. Vou deixar aqui essa dica. Todos eles estão por menos de R$25,00. Os títulos que eu separei, mas podem ter outros, tá? Imagino que, inclusive, entrem outros em oferta. Mas eu separei aqui esses três que estarão por menos de R$25,00. Noite Sem Fim é uma história com muito suspense de Agatha Christie. Até um pouco diferente de outros livros dela. E eu irei reler com vocês no projeto agora no mês de janeiro. Seria leitura de dezembro, né? Mas acabamos adiando um pouco por conta do livro A Noite das Bruxas. Então, Noite Sem Fim será uma das próximas leituras do projeto. Já fica aqui a dica para quem quiser comprar e ler conosco no projeto. Também o Mistério no Caribe, um dos últimos livros que lemos. E um caso muito divertido com Miss Marple. Está chegando agora as férias. Verão, clima de férias. E esse livro combina demais com esse clima, sabe? Você simplesmente sentar no sol, tomar um drink e ler o Mistério no Caribe. Uma História com Crime, Agatha Christie e Nossa Adorável Miss Marple. E também um dos livros mais famosos de Agatha. Até por ser preferido dela própria. Ela tinha como preferido Punição para Inocência e A Casa Torta. Esse livro tem um clima sensacional. Ele tem um grande clima de suspense. Ele começa com um homem pegando um barco, por exemplo. Para ir para uma localidade meio afastada. Uma casa onde houve um crime brutal. Já tem vídeo aqui no canal. Já lemos no projeto. Mas para quem quiser adquirir essas novas edições maravilhosas. E, claro, vale dar uma olhada em outros livros dessas edições. Porque já costumam ter um preço mais em conta. E agora, na semana Black Friday, os valores podem diminuir um pouco. Gente, um dos meus livros favoritos, que me marcou muito durante a leitura. Me fez pensar e refletir sobre várias coisas. A vida, o universo e tudo mais, sabe? Na verdade, sobre o ser humano em sociedade. Sobre as nossas relações. Sobre as nossas peculiaridades psicológicas até também. A insustentável leveza do ser. Já um grande clássico do Milan Kundera. O livro mais conhecido dele. Essa edição específica que eu recomendo. Tem de bolso também, tá? Mas essa edição tá lindíssima. Olhem essa edição, gente. Chega a dar gosto ler por essa edição. Ela tá super caprichada e gostosa de ler por dentro. E o valor dela tá por R$33,00. Suponho. Espero que sim, né? Pelo valor que eu vi por lá. Então, se estiver por esse preço, tá valendo muito a pena, né? Os valores que eu tô falando aqui no vídeo, eu já expliquei. É porque eu fico meio traumatizada de que comércio e os valores sejam diferentes. E todo mundo chega aqui nos comentários. Todos os valores estão todos mudados. Mas, por favor, gente. Ficam as dicas dos livros. Eu não tenho, né? Como ter certeza, já que ainda não começou. Mas creio que vão estar por esse preço. A edição da Companhia das Letras Maravilhosa, tradução primorosa, do Rubens Figueiredo, de Ana Cariene, não clássico da literatura mundial. Estamos falando de Tostói, no final das contas. Eu quero muito essa edição. Ainda preciso comprar, gente. Tá por R$52,00. O valor muito bom para a edição. O Retrato de Dorian Gray, nessa edição maravilhosa, da Biblioteca Azul. Que é uma edição em capa dura. E eu acho que é uma das únicas que nós temos no mercado brasileiro. Que é a edição sem censura. Então, essa aqui é a edição como foi feita para ser publicada. Mas aí sofreu várias censuras. E o Oscar Wilde fez alterações. Então, ele tirou algumas coisas muito explícitas, assim, que chocou ali a sociedade. E ele adicionou outras. Então, é importante dizer isso. Na versão de Dorian Gray com censura, que é a versão mais comum, tem mais material, mais conteúdo da história do que essa aqui. Essa é uma versão um pouco menor, apesar dela ser a versão sem censura. Então, eu acho que se você quer ter acesso a todo o Dorian Gray, você, na verdade, precisaria das duas edições. Da edição sem censura e da edição já modificada depois da censura. Já que ela tem alguns capítulos a mais. Porque a gente pensa, normalmente, que censura, né? Já que foi censurado, a sem censura vai ter mais material. Mas não. No Dorian Gray, a com censura tem mais capítulos. Então, vale a pena ter as duas. Eu tenho essa aqui e eu recebi recentemente uma maravilhosa da Dark Side. Também tem a da Penguin, que eu gosto bastante. Então, vale dar uma olhada se essa versão que você tem é exatamente a versão que você quer. Ou mesmo se você quer as duas. Então, essa edição aqui, que é maravilhosa, tá, gente? Muito linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tá? É uma edição também muito confortável de ler. Minha tiragem, originalmente, veio com problema. Mas eles resolveram. Isso já faz bastante tempo. Então, isso com certeza já está resolvido. E é uma edição muito legal. Toda, toda comentada. E ela vai ficar por R$33,00, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, R$33,90. É um preço muito bom. Mais um clássico da literatura de um vencedor do Prêmio Nobel. A Montanha Mágica. Super tijolinho aqui. Publicado pela Companhia das Letras do Thomas Mann. Vai estar por R$48,90. Eu ainda não li esse livro, gente, mas eu sei que todo mundo adora. Foi publicado, originalmente, em 1924. O Thomas Mann é alemão, mas ele tem sangue brasileiro também, tá? A mãe dele era brasileira. Acho que a mãe dele se chama Júlia Silva, algo assim. Eu costumo brincar que é até o mais próximo que a gente já chegou a ganhar um Nobel de Literatura, né? Já que o Thomas Mann tem sangue brasileiro. E eu quero muito conhecer esse autor. Quem já leu? Conta aí se você gosta, se você recomenda. Mas eu acho que essa edição está com preço muito bom, tá? Para quem está de olho. Recomendei bastante esse ano. Menino de Engenho. Um clássico brasileiro. Um clássico nordestino. Da literatura regionalista, né? Um grande título. E é sensacional. Começar a ler o Ciclo da Cana de Açúcar por Menino de Engenho. É o ideal. É o primeiro de todos. E eu recomendo demais. É um livro super curtinho. Essa edição está por volta dos R$17. O preço é muito bom. E, gente, vale muito a pena conhecer o Ciclo da Cana de Açúcar. Fica aqui essa dica. Tem vídeo aqui no canal de todos os livros já. A graphic novel que eu pretendo comprar. Deixa Black Friday. Maus. Essa é a única história em quadrinhos já vencedora do Pulitzer, gente. Vocês sabiam disso? Vai ficar por R$31. Essa é uma graphic novel como história real. Que se passa ali em Auschwitz, Segunda Guerra Mundial. Eu acho que é a história do pai do quadrinista, né? Que o pai contou. Ele foi um sobrevivente de Auschwitz. E, realmente, parece ser bem emocionante, né? Muito drama, claro. Tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial desperta muita emoção, consternação. E eu tenho muita vontade de ler porque é uma graphic novel premiada ao extremo e que todos adoram. Essa eu, com certeza, quero comprar. Mais uma graphic novel que está na minha wishlist é Sapiens em quadrinhos. Vocês sabem que eu adoro divulgação científica. Sapiens é um dos principais livros da atualidade. E ganhou versão em quadrinhos. Está por R$36,00. E um preço muito bom, já que está na minha wishlist, eu acompanho. O Boxe da editora Principis, que é uma editora de baixo custo, né? Livros mais em conta. São livros simples, edições simples, mas bem legais, assim. Eu gosto das capas. O Boxe com sete livros do Lupin. A C.N. Lupin, um personagem icônico da literatura, do Maurice Leblanc, que é um autor francês. E esse Boxe vai ficar por R$29,70, gente. Com sete livros. Melhor que isso não fica. Agora, alguns livros de Stephen King. Vão entrar livros de Stephen King na oferta relâmpago. Mas eu não costumo passar ofertas relâmpago aqui, porque acabam em questão de minutos, tá? Então, assim, talvez você já tenha até conseguido. Porque eu creio que algumas coisas já entrem agora meia-noite. Talvez a dança da morte, não sei. Alguns livros de Stephen King vão entrar na oferta relâmpago. Acho que o Rose Madder também vai entrar por um valor muito em conta. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vai estar aqui embaixo no box de informações o link para as ofertas relâmpago, já que eu vou modificar esses links aos poucos, à medida que as ofertas forem sendo alteradas. Mas, sim, alguns do King. Creio que até ao cair da noite, que é um livro de contos do King, vai estar nessa promoção. E que eu não costumo ver na promoção. Joyland. Eu adoro esse livro. Eu acho que eu vou comprar, porque eu só li em e-book e eu quero minha coleção do King completa. Joyland vai ficar por R$21,00. Então, falou incrível, né? Um preço muito bom. E é um livro que tem muita nostalgia, muita melancolia. O personagem encontra já depois de uma certa idade, um momento específico de sua vida, quando ele era mais novo. E trabalhava num parque de diversões. E eu tenho carinho por esse livro, sabe? Eu gosto bastante do livro. Tem vídeo aqui no canal. E também creio que já estejam em promoção. O livro Outsider, de Stephen King. Que é um livro que ganhou série na HBO. E é sobre um crime. Um professor... Acho que é um professor, né? Um professor pacato, assim, de inglês. Casado, com filhas. É acusado de um crime. Então, aí fica essa questão se ele cometeu crime ou não. Esse aqui vai estar por R$33,00. Também, o Novembro de 63. Um dos meus grandes favoritos da vida. Um dos meus top livros favoritos de Stephen King. Sensacional. Com um monte de suspense, viajando o tempo, personagens incríveis. Esse aqui vai ficar por volta dos R$50,00 e poucos reais. Que é um valor muito bom pra esse livro. Já que ele é sempre um pouquinho mais caro. A edição maravilhosa de Orgulho e Preconceito Nova, da Antofágica. Tô de olho nessa edição. Tá muito linda. Ela vai ficar por R$53,90. E é um livro que tá, atualmente, por R$80,00 e poucos reais, tá, gente? É uma edição que tá um pouquinho mais cara. Então, vai baixar bastante o preço agora na semana Black Friday. E é aquela edição caprichada que a Antofágica sabe fazer. Com extras, com boas informações na edição. Eu gosto de ter clássicos com boas edições, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. E falando em Antofágica, agora eu vou começar as dicas de e-books. E tem muito e-book em promoção. Claro que eu ainda vou colocar mais alguns outros. Mas vários e-books da Antofágica em si, né? Da editora Antofágica clássicos estão por menos de R$5,00 pra encher o Kindle, gente. Um Conto de Natal, da Antofágica, tá saindo por R$2,97. Excelente leitura para essa época do ano. E eu adoro um Conto de Natal. Inclusive, é um clássico que eu quero reler, do Charles Dickens. Sempre vale a pena revisitar na época do Natal. O Médico e o Monstro, grande clássico do Suspêncio e Mistério. Um livro que fala muito sobre a dualidade do ser humano. Está por R$3,87 em e-book. A edição do Morro dos Medes Vivantes, da Antofágica. Que foi até lançada há não tanto tempo. Uma boa edição de um grande clássico. Emily Brontë, um dos livros mais adorados das Irmãs Brontë. Em e-book, por R$4,47. A edição de Jenner, da Zahá. Que é uma edição que eu adoro. Também comentada e ilustrada. Em e-book, por R$13,97. O valor é excelente, porque geralmente ela é realmente mais cara. E uma ótima opção pra você ler Jenner. A Morte de Inva Illich. Eu acho que esse aqui também é pela edição da Antofágica. É isso. É porque eu coloquei o Morro junto com o Jenner. Então, voltando pra Antofágica. A Morte de Inva Illich, por R$3,87. Na Colônia Penal do Cáfica, por R$2,97. O Alienista do Machado de Assis, por R$2,97. Memórias Póstumas de Brás Cubas, por R$4,47. E sim, é um livro em domínio público. Mas é legal você pegar numa boa edição também, porque você vai ter conteúdo extra, você vai ter comentários. E por R$4,47 tá ótimo. O Sofrimentos do Jovem Verta do Gates também tá por R$3,87. Então, várias das edições da Antofágica, edições de clássicos, boas edições com tradução caprichada, com conteúdo extra. Todas elas estão aqui, essas que eu mencionei, por menos de R$5. É aquele negócio pra você encher o Kindle mesmo, né? Porque tá valendo muito a pena. Gente, a trilogia da Bússola de Ouro. Eu quero muito ler essa trilogia do Filipoma, né? As Fronteiras do Universo. Os três livros estão saindo por volta dos R$30,00. Porque cada um deles, ó... A Bússola de Ouro tá por R$10,47. A Faca Sutil por R$9,77. E a Luneta Amba por R$12,22. Então você tem acesso à trilogia pelo valor de R$30,00 em e-book, que é sensacional. Precisa de um livro, e olha lá, né? Tá valendo muito a pena. Marina do Incrível Zafon. Se você quer ler Zafon, Marina é um livro que não faz parte de série. É um livro único, sensacional, que já mostra muito do poder de Zafon, em nos emocionar, com muito suspenso também, com o aspecto macabro de Zafon e sombrio. História sensacional. Por R$11,45. Pátria, um dos meus grandes livros favoritos dos últimos tempos. Gente, a profundidade desse livro, a emoção que ele desperta. É um romance histórico também, que se passa na Espanha. Com o cenário principal dos conflitos do País Basco, do grupo terrorista ETA, das mortes, mas também com o fator humano sempre presente, duas grandes famílias que eram amigas, e por conta aí de diferenças políticas, são apartadas. Esse livro é tudo. Ganhou adaptação na HBO já também. O Pátria está por R$13,47 em e-book, e vale cada centavo. Também o Esplêndido You View, meu primeiro favorito de 2021. Um livro não ficcional que vai falar sobre a época da Segunda Guerra Mundial pelo Círculo de Churchill, o primeiro-ministro inglês. Sensacional esse livro, gente. Você é como se você fosse uma mosquinha ali no Círculo de Churchill. Círculo pessoal, todo o drama familiar, o drama político, o que é necessário fazer num momento como esse, né? Como a Inglaterra lidou com isso nesse período tão difícil e conturbado. Realmente um livro com uma grande pesquisa histórica que vale a pena demais. Essas são apenas algumas das ofertas, então, que eu consegui acesso de antemão e selecionei de um grande número de ofertas, tá? Então eu não tinha como ver tudo. Mas, olha, eu tive todo o cuidado, passei algumas horas selecionando ofertas pra vocês. Agora que começou a Black Friday, eu vou poder selecionar melhor, né? Porque eu vou navegar na Amazon e vou selecionar de fato, já com os preços da semana Black Friday. Então fiquem ligados, especialmente nos stories. Eu sei que eu tô falando muito isso, mas é lá que eu vou postar imediato, assim, a oferta que eu encontrar nos stories. Aqui eu volto também com mais dicas de ofertas. Independente desses valores, ficam as dicas dos livros. Deixa aqui embaixo se você conseguiu aproveitar já alguma oferta nessa semana Black Friday da Amazon. Ou se você tá de olho em alguma coisa, se você encontrou uma boa oferta. E eu adoro quando vocês me enviam ofertas pra eu compartilhar também com o pessoal. Sempre fico de olho nas dicas de vocês. Compartilha esse vídeo com outras pessoas pra que elas possam ficar por dentro das principais chamadas da Black Friday. Também se inscreve no canal, teremos mais vídeos de ofertas da Black Friday por aqui. Muitos outros vídeos também nessas próximas semanas. E não deixa de curtir aqui embaixo. Eu ia esquecer de dizer isso, mas é muito importante, tá, gente? Curte aqui embaixo, entra pelos meus links. Beijo enorme a todos e até a próxima.